Olá, no STJ Notícias desta semana você vai ver Reconhecimento por foto feito em desacordo com a lei não serve para decretar prisão preventiva Afastada devolução em dobro de corretagem retida indevidamente após rescisão do contrato E ainda negada absolvição a acusado de matar vereadora Marielle Franco e seu motorista Tudo isso e muito mais você vai ver no STJ Notícias Eu espero você! Até lá!